Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo com os produtos que menos gostei do ano de 2023. Antes de mais nada, se és novo aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui vais encontrar muitos vídeos de alimentação, treinos, vlogs e vídeos a provar comidinha. Espero que seja para ficar e hoje trago então um dos vídeos, para terminar o ano, a falar de algum dos produtos que menos gostei ao longo do ano de 2023. Uma nota para mim própria é que a partir de janeiro do próximo ano tenho mesmo que anotar num bloco de notas tudo o que eu gosto e não gosto ao longo do ano porque tive imensa dificuldade em lembrar-me do que não gostei. Assim como do que gostei, eu tenho alguns favoritos obviamente, mas primeiro, não faço ideia se descobri este ano. Segundo, o que eu não gosto não tenho em casa então é muito mais difícil lembrar-me deles então tive que ir rebobinar os meus vídeos para me lembrar de muitas destas coisas. Quem me acompanhou ao longo deste ano provavelmente vai reconhecer alguns dos produtinhos ou até todos, não é? Porque todos eles acho que foram ensinados nos vídeos. Quem não me acompanha e é novo aqui então vai conhecer alguns dos produtos que eu mais adestei, que mais odiei ou que não valem a pena deste ano de 2023. Para não ser tudo negativo, não se preocupem porque vai sair também um vídeo com os favoritos do ano de 2023. Vou apoiar o meu caderninho aqui. Eu vou fazer isto por secções porque acho que faz mais sentido, por isso vou fazer dessa forma. Começando pelo Lidl. No Lidl, para a minha grande tristeza, eu tenho que mencionar os cereais Neo Pillows, que são as almofadinhas. Vocês sabem que eu sou completamente viciada em cereais almofadinhas, mas as Pillows Neo do Lidl para mim é um waste of money, basicamente, desperdício de dinheiro, peço desculpa. Opá, eu sei que é Neo e não Oreo, mas uma pessoa, o próprio nome até rima com Oreo. É suposto que sabe minimamente e não sabe de todo, por isso... Não, não vale o dinheiro, não é dos meus favoritos, nem sequer está no meio de termo. Simplesmente descontinuem e façam uns melhores. I don't know. Um dos produtos que eu mais detestei provar este ano foram os crepes. Lembram-se daqueles crepes? Vou deixar aqui o clipe. Que textura de merda. Oi, what the hell? O que é isto? Que desilusão. Primeiro, já, estes crepes do Lidl, se não me engano, acho que é da semana francesa, são horríveis, são mesmo horríveis, super secos e não recomendo. E marcaram, esses marcaram, esses sem dúvida que não me esqueci, que não gostei mesmo ao longo do ano. Continuando esta gama de semanas do Lidl, temos os macarons, que se não me engano também acho que foram na mesma semana francesa e o que é que foi aquilo? Não. Perguntei na altura se os macarons sabem àquilo, não sei se provaram já os do Lidl, se os macarronos em geral são aquele tipo de sabor, se são, macarronos não é para mim. Caso não sejam, são aqueles macarronos que não estão bons. No Lidl também tenho que mencionar um produto que provei recentemente na gama de Natal, que são estes Gingerbreads Chocolate Bites. O facto deste saco-sac está toda cheia fala por si, tanto eu como o Bruno não gostamos disto. Não tenho comentários. Waste of money mais uma vez, eu vou dizer mil vezes isto aqui neste vídeo. Outro produto do Lidl que eu tenho que mencionar são basicamente... Olha, chegou aqui o do Bias. São basicamente... Perdi-me. Ah, as barrinhas de gelado proteicas. Porquê? Basicamente, em termos de sabor elas são bastante boas, mas na minha honesta opinião, para o preço eu acho que não compensa. Por isso, se comprarem com a intenção de consumir mais proteína é extremamente inútil, não é? E acho que há produtos muito mais interessantes em termos de opções de gelados no Lidl. Sem sobra dúvidas, o Lidl é dos supermercados com mais variedades de gelados da própria marca e a bom preço. E essas aí foram um flop na minha opinião. Seguindo para os produtos do Mercadona. E eu vou ter que começar então pelo Petit Gâteau de bolacha caramelizada, que na imagem, se vocês virem a imagem do Petit Gâteau, tem uma bolacha de lótus que não diz lótus. A bolacha é praticamente igual. E vocês provam aquilo e não sabem nada, nem a lótus, nem a spéculos, nem a bolacha caramelizada, porque não parece caramelo, parece um corante, não é corante? É como é que se diz? Um adoçante? Não sei. O sabor é super artificial. Não é que o sabor seja péssimo? Ok, a longo prazo é péssimo, porque normalmente estão a comer até docinho e tal, mas depois fica um travo super estranho. Por isso, não é um grande não. É um produto que não compro mais. Aliás, eu tenho o segundo Iná ali no frigorífico e nunca mais o comi, porque what the point? Sabeu que uma Petit Gâteau prefiro mil vezes o chocolate do Mercadona? Por isso, já, está no topo dos menos favoritos do Mercadona neste momento. Depois temos um produto bem esquecido, mas que eu lembrei-me ao ver os vídeos, que são basicamente as fatias de croissant do Mercadona. Eu lembro-me quando provei o sabor não era mau e lá está. O problema não está no sabor, está sim no preço e na tabela nutricional e na lógica. Querem comer croissant, como um croissant e não aquelas fatias. Acho que não faz muito sentido, honestamente. Por isso, para mim, é um produto mesmo inútil e um dos mesmos favoritos do 2023. Passando agora para os produtos da Prozis, vou começar já pelo Petit Gâteau também. Pá, porquê que esta nos Petit Gâteau foram todos um flop? Não sei, só sei que o da Prozis... O que é que foi aquilo? Eu provei recentemente, eu estava com grandes expectativas, porque eu já conhecia o anterior que eles tinham, que era muito bom, muito bom mesmo, e eles agora lançaram um que se chama Lava Cake. Enfim, eu que sou grande fada desse tipo de bolinhos, apesar de eu preferir brownie, sim, prefiro brownie normalmente, mas o Petit Gâteau está também no topo das minhas supermesas favoritas. Não digo top 3, não, mas top 10, né? Ter comido dois que são burr, é um bocado de ilusão. Mas, iá, está num dos produtos que eu menos gostei deste ano da Prozis. Depois da Prozis, vou ter que mencionar mesmo estas bolachas, com muita pena minha. Eu sei, eu fui depois ver ao site e tal, para pôr o link no vídeo, e eu sei que as bolachas são, tipo, a foto aqui é assim, mas as fotos no site são elas, o creme seco. Então não ponham com creme aqui, tão simples quanto isso. O sabor não é péssimo, mas deseleveram de tal forma que, opa, entra no top de não gostar do ano, tipo, é mais por aí, ok? Então, iá, tenho que mencionar neste vídeo, não tenho seno comprar mais, prefiro mil vezes esperar pelas minhas double cream, que são, tipo, perfeitas e maravilhosas. Finalmente, outro produto da Prozis que tenho que mencionar neste vídeo, e isto já não é culpa da Prozis, mas sim, culpa minha. Eu que não sou grande fã de pedaços de marisco, eu gosto do sabor marisco, não dos pedaços de marisco. Vocês lembram-se daquele vídeo em que eu fiz a provar várias refeições congeladas da Prozis? Inclusive, neste vídeo tinha, lá está, a refeição de marisco. Eu não gostei por razões óbvias, eu não adoro os pedaços de marisco. A massa em si era boa? Boa. O sabor em si era a marisco? Era bom? A textura do marisco? Não. Mas isto, lá está, não faz muito sentido, é menos favorito, porque eu, de facto, não gosto de pedaços de marisco. Agora, para quem gosta, recomendo, por isso, tenho que deixar isso bem claro, porque tem mais a ver com isso. E por fim, e não menos importante, vamos então a marcas gerais. E vou começar com um... Ya, o Bruno, estou ué disto, eu não consigo entender. Eu não gosto, eu acho a bolacha, bolo, whatever, quiserem chamar, super seca. A parte interior até é mais ou menos boa, porque sabe a coca e tudo mais, mas opá, não vale o dinheiro. Na minha opinião, não vale o dinheiro, então é um grande X em cima, não é dos favoritos do ano, tem alguns ali no frigorífico, mas é para gastar e não vou comprar mais, não vale a pena. Prefiro mil vezes pagar por uma barrinha de proteína. Depois, obviamente, que eu tenho que mencionar os gelados que eu provei na altura do verão, que foi uma vasta gama de gelados diferentes em que eu provei de donuts e tudo mais, e vou mencionar alguns. Porque esse vídeo, para mim, foi uma grande desilusão, e quando... é mesmo um grande gigante. Praticamente o vídeo todo foi um flop, em que 90% dos gelados, para mim, não valeram um cêntimo. O gelado de milca, tanto em corneto como em normal, o gelado de chupa e mesmo o Toblerone. Em geral, esses gelados foram um grande flop. Os únicos que eu gostei minimamente foram os de Oreo e os de Donuts, por serem um bocado diferentes, mas em termos de preço, não. Não, não, não. Nenhum deles vale o preço que cada um deles é. É isso é que eu tenho a dizer. São bons, alguns, mas não valem aquele dinheiro. Não há assim tantos odiados do ano. Em minha defesa, ou em defesa aos restantes odiados que realmente não mencionei, eu não me recordo deles. Eu fui ver os vídeos e, de facto, não me estou a lembrar de mais nenhum. Se por acaso vocês viram os meus vídeos e lembram-se de alguma coisa que eu detestei, também esqueça de colocar aqui e digam nos comentários. Ou então, se por acaso tens algum odiado do ano que eu tenho mesmo que não experimentar, diz-me também nos comentários, que assim outras pessoas ficam a saber outros detestados do ano, basicamente. Espero que este vídeo tenha divertido, tenha sido útil de alguma forma. Aguarda que em breve saia o vídeo a falar dos favoritos do ano, que são mais, são bem mais, ok? E eles marcaram. Estou positiva. E vemos-nos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.